A falar sobre a tragédia que aconteceu em Vinhedo, no interior paulista. O IML de São Paulo segue trabalhando na identificação das vítimas da queda dessa aeronave da Voipaz. Até o momento, 12 delas foram reconhecidas. O acidente aconteceu na sexta, deixou 62 pessoas mortas. Eram 58 passageiros e 4 tripulantes. A gente tem a conexão ao vivo com a Zona Oeste de São Paulo, o IML Central. Elaine Freires trazendo as informações pra gente. O IML que, felizmente, acabou se tornando um local de encontro de parentes dessas vítimas. Elaine, bom dia pra você. Bom dia, Carla, Megali, Sheila. A gente permanece aqui acompanhando os trabalhos desses 12 corpos identificados. Oito já estão sendo liberados. A gente tem informação confirmada de que um velório foi realizado na cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo. As famílias, a gente vem acompanhando até relatos também, não só aqui, mas também no hotel, onde as famílias que são recebidas pelo governo de São Paulo estão acolhidas na região central da cidade de São Paulo. Vão, aos poucos, já preparando as cerimônias de despedida em São Paulo e também em outras cidades. Aos poucos a gente vai acompanhando esse movimento, um trabalho intenso que é realizado aqui no IML Central da capital paulista. Uma força-tarefa que envolve ao menos 40 profissionais, entre peritos, dentistas, pessoal de radiologia, antropologia. Uma força-tarefa que começou no último sábado. Ainda às oito horas da manhã, quando chegaram os primeiros corpos, todo o trabalho de chegada dos corpos foi concluído na noite de sábado, quando foi finalizado o trabalho do corpo de bombeiros lá na cidade de Vinhedo. E por aqui os trabalhos permanecem. As informações chegam de diversos modos para cá. Os familiares são acolhidos não só também aqui na capital paulista, mas também alguns que preferiram não vir aqui para São Paulo, já apresentaram exames, documentações, já apresentaram mostras de DNA, já fizeram a coleta em suas cidades e um trabalho também de inteligência, um trabalho também de integração entre diversos órgãos para auxiliar as informações e para que os trabalhos ganhem serenidade nas próximas horas. O IML Central da capital paulista tem uma capacidade de identificar 30 corpos no intervalo de 12 horas. Contêineres estão aqui armazenados também, estão à disposição, numa força-tarefa aqui justamente para dar respostas aos familiares neste momento e a gente segue acompanhando a situação por aqui no IML Central. Então, 12 identificados de acordo com o último balanço do governo de São Paulo, um velório já foi realizado e as outras sete famílias já com as suas declarações de óbitos preparando e, portanto, as suas despedidas ainda ao longo do dia de hoje. Valeu, Elaine.